Rodrigo, baiano, de muita fé nessa terra de muito amor, a terra prometida de Deus, Brasil, Amazonas, em tudo. Então eu vou cantar uma música, que é da Truque Chá do Corro, e o meu gênero, Guto Nogueira, casado com a Delita Bate, foi composto em homenagem a ele, porque ele se chama Guto Nogueira, eu falei, Delita, o Guto tem que pôr uma música que tem a gota, nossa e gostosa, tá bom? Não quero gotar, não quero gotar, quero você inteiro, gostoso, na garrafa, pra ver sim, saca, fui, fui.